Amor, sei que fui pro Rock 2 e te deixei em casa, mas vê se atende Oh baby, me atende Tive vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Tive vontade de tacar meu celular na parede Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço fez amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E agora tá me atendendo Oh baby, me atende Tive vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Tive vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe o seu recado Após o sinal, deixe o seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe o seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela JSM Produções Produção com qualidade Amor, sei que foi pro Rock 2 e te deixei em casa Mas vê se atende Oh baby, me atende Tive vontade de tacar meu celular na parede Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e vaiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que eu escuto quando ligo pra ela É o que eu escuto quando ligo pra ela Um pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ainda tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Tenho vontade de tocar meu celular na parede Após o sinal, deixo o seu recado Após o sinal, deixo o seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixo o seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixo o seu recado